Olá turminhas, bom dia, saudades de vocês. Olha só que bacaninha, o tema da semana é meu projeto de vida. Tia, o que é projeto? Deixa eu pensar. Projeto é algo que você planeja, que você organiza direitinho como é que vai fazer, como vai fazer, o que é que você precisa para fazer, para dar certo. É como se fosse um sonho. Aí você pensa, você tem um sonho? Você, aí em casa, você tem um sonho? Como é que você vai realizar esse sonho? Você pode realizar se você acreditar. O que é que você quer ser quando crescer? A tia Adriana, será que ela queria ser professora quando crescesse? Tia Adriana queria e conseguiu realizar esse sonho. Então a gente vai falar sobre sonho. E para falar sobre sonho, a gente vai trazer uma história muito linda de uma pessoa chamada Walter Elias Disney. Walter Elias Disney? Sia quem é esse homem? Walter Elias Disney é o Walt Disney. Walt Disney da Disney. Sim, Walt Disney da Disney. Walter Elias Disney, ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, lá para o ano de 1901. Ele tinha um pai, sabe, bem severo, assim, bem rígido. Então ele queria ganhar o mundo e criar coisas. Agora vocês acreditam que o Walt Disney, ele não era um bom desenhista? Não, o Walt Disney não era um bom desenhista, mas ele era persistente. Ele acreditava que ia dar certo, fazia as coisas e fazia as coisas mais maravilhosas do mundo pela persistência dele. Ele dizia assim, você pode sonhar, você pode criar, você pode projetar e construir o lugar mais lindo do mundo. Mas para isso você precisa de quê? Para fazer isso? Pessoas, as pessoas a que fazem os sonhos. E ele dizia, a melhor maneira de motivar as pessoas é dando a elas algo que elas acreditem. Em que você acredita? Você acredita num mundo melhor? Você acredita num mundo melhor para a sua família? Você acredita que tudo isso vai passar, essa coisa da pandemia? Que a gente vai poder voltar para a escola? Que todo mundo vai ficar com saúde? Todo mundo vai poder aprender bem? Vai poder encontrar os amigos? Que sua família vai estar com saúde? Seus professores? Todo mundo vai viver feliz? Você acredita num mundo melhor? Num mundo colorido? Você acredita ter um sonho que quer ser desenhista? Quer ser ator, cantor, médico, engenheiro, professora? Esse é o seu sonho. Então, o sonho de Walt Disney começou sabe com o quê? Com um rato. Um rato. E quem é esse rato que o Walt Disney criou? Ó, vai aparecer aqui, ó. Ele! Mickey Mouse! Mickey Rato! É? Esse foi o grande sonho de Walt Disney. Mas todo mundo pensa que o Mickey foi o primeiro personagem do Walt Disney. Oh-oh! Põe-lhão! O nome do primeiro personagem do Walt Disney se chamava Coelhinho Sortudo. É o Coelhinho Sortudo, o primeiro personagem do Walt Disney. O Walt Disney, ele era muito assim, a família não acreditava. O pai dele não acreditava muito nessas coisas dele de desenho de sonho. Mas ele acreditava, ele disse, eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou fazer desenho, eu vou fazer filme. E ele começou a lutar e a viajar pelo mundo, criar seus desenhos. Ele fez uma bela viagem um dia. E quando ele voltou, um sócio dele tinha roubado o personagem dele. Aquele primeiro que ele criou, que era o Coelhinho Sortudo. Aí ele ficou tão triste, tão triste, mas ele não desistiu. Aí ele começou a desenhar círculos e orelhas e a criar um personagem que foi o Milky Mouse. E depois por aí ele não parou, ele criou vários outros e criou o primeiro grande parque de animação, que foi a Disneylândia, no qual tinha vários personagens. A gente começou a criar vários personagens. O Altíssimo criou mais de 800, gente, 800 personagens. Vocês acreditam? A gente pode falar aqui de alguns bem bacaninhas que com certeza vocês conhecem. O Mickey, a Minnie, o Pateta, o Pluto, o cachorro Pluto, que é o cachorro do Pateta, a Margarida, o Tio Patinhas, o Pato Donald, o Aladim, a Sininho, o Ursinho Puff, a Rapunzel. A tia não está mais Rapunzel, a tia está de cabelo novo, né? A Rapunzel, a Moana, que eu já mostrei a Moana em outra aula para vocês. Quem mais? Peter Pan, Tico e Teco, já falei o quê? Cinderela, são personagens da Disney. E todos esses personagens fizeram parte do sonho de Walt Disney. Então, gente, como é importante você sonhar, você acreditar que pode transformar o seu sonho em realidade. Mas, tia, eu não sei se eu posso fazer isso. Meu amiguinho disse que eu não levo jeito para muita coisa. Outra pessoa disse isso. Oh-oh! Gente, não se importem com o que os outros dizem. Se você acredita, você consegue. Agora a tia vai passar um pequeno videozinho animado da Disney para a gente entender essa coisa de motivação, de acreditar no sonho da gente. Estamos juntos, mesmo estando separados. Não podemos dar as mãos, mas estamos mais unidos do que nunca. Faça brincadeiras que nunca fez. Desenhe, faça arte. Oh-la-la! Crie, prove, cante como nunca cantou. Tente, sorria, invente. É tão bom saber que não estamos sozinhos, né? Aventura está lá fora! Nós estamos aqui para fazer que tudo isso passe mais rápido. O que acha de uma aventura? Nem todos os lados. Ao infinito e além! Fique em casa. Fique bem. Fique bem. A proposta de atividade de hoje, prestem atenção. Vocês vão poder fazer um desenho dos personagens da Disney. Vocês vão escolher um personagem e vocês vão pintar ou fazer um desenho onde vocês quiserem. Pode ser uma cartolina, um caderno de atividades, um caderno de desenho, em uma madeira, um papelão. Vocês vão pintar esse personagem da Disney. Aqui no final do vídeo, a tia vai passar, né? Vai repetir os personagens que a gente falou aqui. Ela vai passar e você vai ver esses personagens. E você vai escolher o personagem para fazer o desenho. Segunda proposta. Segunda proposta de atividade, prestem atenção. Se vocês não quiserem fazer o desenho, vocês podem gravar um áudiozinho curto, pequenininho, um áudiozinho, mandar para o zap da tia, falando do personagem. Por exemplo, a Moana. A Moana vive na floresta, é uma menina muito corajosa, eu queria ser igual a Moana. Você grava esse vídeo, esse áudio. Por exemplo, outra coisa, o Mickey Mouse. O Mickey Mouse é um rato muito esperto. Eu tenho um sonho de ser esperto, igual o Mickey Mouse. Ele é bacana. Você pode falar do Simba, né? O Simba, o personagem do Leôncio, né? Fala do Simba. Você pode falar do Simba. Cria um personagem, cria um diálogozinho, um áudiozinho e manda para a tia falando desse personagem ou imitando o personagem. Essa é a segunda proposta. Os alunos da tia Adriana, primeiro ano A, B, C e D, os alunos da tia Valsineide, primeiro ano E, e os alunos do segundo ano da tia Francisca, todos que enviarem áudios, a tia Adriana vai pegar todos, vai juntar e vai fazer uma montagem de um videozinho com as imagens das personagens. Vai ficar muito legal. Juntar as imagens dos personagens com as vozes de vocês.